He was a skater boy, she said see you later boy, he wasn't good enough for her She had a pretty baby Oi pessoas, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o Ennê Incolor que eu estou usando O Ennê da Amazônia Tudo o que eu achei sobre ele, se alisou, se analisou, se escureceu, não escureceu Então, fica ligado no vídeo Se você tá chegando agora, inscreva-se aqui no canal, ó Que tem vários vídeos sobre Ennê Me segue lá no Instagram, arroba roqueira e vaidosa Pra gente ficar pertinho, grudadinho, conversar bem mais Participa do blog roqueira e vaidosa.com Então meninas, eu tô usando esse Ennê já tem bastante tempo Olha que o cabelo como que tá Tô me perguntando se o cabelo escureceu, se não escureceu Bem, na minha opinião ele não escureceu Não sei se vai dar pra ver muito bem por aí Eu não achei que escureceu o cabelo Meu cabelo continua na mesma coisa Vai depender da iluminação, da luz, do sol, daquele momento que eu esteja Se eu estiver num ambiente mais escuro, dá a impressão que meu cabelo tá um pouco mais escuro Mas se bater o sol, você vai perceber que ele continua clarinho Que é por causa mesmo dos outros fios Essa impressão que ele tem É um Ennê de preparo muito fácil É só você adicionar o creme De cabelo que você costuma usar E misturar e tá pronto É só aplicar no cabelo, deixar duas horas e enfim Em matéria de alisamento Eu achei que não alisa tanto como o Ennê em pó preto Ele alisa bem mais fraco Demora bastante pra alisar Ele não é tão forte como o Ennê em pó Ele é praticamente um Ennê em médio Na questão de alisamento Mas alisa sim, se não meu cabelo não estaria assim Ele estaria assim, tá? Então alisar ele alisa Porém demora bem mais do que o Ennê em pó preto Muito mais Como eu disse antes Porém ele não escureceu o cabelo Ele também não cobre os fios brancos E que incomoda muito, muito mesmo Então pra você que usa Ennê Eu indico esse Ennê aqui pra dar um look Sabe? Tá com o cabelo um tempão sem passar Ennê Tá querendo dar um brilho Dar uma ativada assim na cor Eu indico estar usando o Ennê em color Então se você usa Ennê em pó Eu indico você estar mesclando com o Ennê em color sim Porque aí você não vai estar agredindo tantos fios de uma vez só Sabe? Toda semana aquele Aquele mesmo quantidade de alisamento Vamos lá, cabelo alisa Então com ele você vai conseguir equilibrar E evitar bastante quebras e quedas Que acontecem com o Ennê em pó preto Tá bom? Por ele ser Ennê em color Ele pode ser usado até duas vezes na semana Por quê, Pitu? Porque ele é mais fraco Ele não tem o mesmo alisamento do Ennê em pó preto Nem da bisnaga preta Tá? Ele é mais ou menos um Ennê médio aí Na classificação das bisnagas Então eu usei esse Ennê bastante tempo Eu resolvi agora pintar o cabelo Porque os brancos estão me incomodando bastante Eu ainda não sei com que cor que eu vou pintar Mas vai ser legal porque aí eu vou poder fazer o teste do Ennê em color Por cima de uma tintura, né? Mas com certeza não vai ser tintura com amônia Vai ser tonalizante Então qual o risco de sair e essas coisas todas Agora eu vou passar por essa experiência E eu contarei tudo pra vocês Então se você gostou do vídeo Dê o seu curtir Comenta aqui embaixo, ó Inscreva-se aqui no canal Vá lá no blog Participa do blog roqueirevaidosa.com Quero sua presença lá também Então clica lá em seguir o blog Me ajude Fica comigo grudadinho Coladinho lá no Instagram E no Snapchat Tá passando por aqui as redes sociais Ó, tudo aqui Até a próxima e tchau 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 Tchau